Fala aí galera, meu nome é patriota, ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma play aqui no Way to Grandmaster e desta vez vamos começar de Bastion. Sabe uma coisa que eu percebi? Deixa eu quebrar isso aqui. É que as pessoas às vezes não sabem muito como lidar com o Bastion, tá ligado? Então é melhor a gente testar aqui, vamos ver se vai dar certo ou qualquer coisa a gente troca, tá ligado? Esse iniciozinho aqui vale a pena a gente tentar um Bastionzão bolado. Então vamos lá. Galera, nós podemos falar em inglês, mano. Eu não falo espanhol em geral. Ok. Mas se você fala em geral, não se não. Olá. Muita gente pergunta por que eu tô falando inglês na partida sendo que eu tô jogando servidor brasileiro. Meu irmão, usa o teu cérebro. Pelo amor de Deus. Tá com preguiça de pensar? Servidor SA. Pô, não é possível. Da carga eu não saio, meu irmão. Da carga... Jô no cérebro. Lá, very lá. Eu não consigo ver, eu consigo ver Zarya, Zarya, Zarya Merce, Merce, Merce Merce hits first Zarya, Zarya, Zarya Orissa Obrigada Orissa, cuidado, mano Você está em frente de mim algumas vezes Orissa, cuidado porque você está entrando na minha frente, as vezes eu não enxergo porra nenhuma A sua bunda é gigantesca, le Desculpa, galera Não sei se ele fala inglês Orissa Orissa Noss, noss 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 Criar Mano, eu tava ultado, era só eu me curar, mané. Tracer vai ultrar-me. Tracer vai me ultar, hein? Cuidado. Tracer vai ultrar-me. Minha ultima é ultima. Se ela aparecer eu vou ultima. Ah, não. Não, não. Eu tô quase ultima. Tracer vai ultima! é nem com isso aí eu consegui porque a gente tomou o pote é que é isso? Ah, eu não voltei! Não, meu time inteiro morreu, cara. Ah, o Ganjo foi. Não! Pra que isso? Todo mundo morto, mano. O que você... A gente vai embora. A gente vai embora. Vai, vai, vai. Eu estou dormindo. Eu vou morrer. Jovem. Merce. Eu vou caí. Vai, vai, vai. Nada lá. Nicely done Pô, cara, nossa Zarya deu um molinho, cara Molinho, eu tava de ult já, era só mandar aquela ult e eu mandar o Big Bang Vou fazer o que eu tô pensando em fazer, se eles vão querer botar um Bastion também Eu acho, eu vou ficar de Tracer atrás, ele vai ter que olhar pra trás, irmão Ele não vai poder ficar olhando pra frente toda hora, vai ter que muita gente olhar pra trás E o meu time vai e massacra, esse é o plano Se eu cair, fodeu A gente poderia até colocar uma skin Apta pra missão, mas eu não sei qual que é Não, esquece Eles têm um Bastion O negócio é a gente tentar deixar o carro andar um pouco Ao ponto da gente não deixar o Bastion voltar, tá ligado Ele não conseguir voltar Se a gente derrubar eles aqui agora no inicinho Eu não sei se vale muito a pena, tá ligado Eu não sei Uma tática que eu vi que deu muito certo foi de separar todo mundo aqui enquanto tinha Bastion Não dá, tem que olhar pra muito lugar Aff, o que que é isso, mano? Tem Widow, brother Não Oh, não Eles encostaram, não acredito Eu posso ir com a McCree, se você quiser Nós podemos mudar Você quer? Eu posso ir com a McCree, mas não é um problema Eu acho que precisamos de uma Jorra para destruir a shit Olha a quantidade de reforço, mano É isso aí Aff, Gengie, mano Nicely done, boys Mercy, Mercy Up top 5 segundos to the rest She has heals all the time Coming E aí E aí E aí Eles têm a Willow still. O que é isso? Pessoal! Carca! Tem caminho aqui. Tá sendo procurado. Pessoal! Eles não tem uma Widow. Yay! Pessoal! Eles dizem que você tem que ser cuidado. Deixar! Deixar! A gente não vai fazer a tella. Tchau. Tchau! 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 O que é isso? Desculpa, Sineca, ela está esperando por mim. Não, cara. Desculpa, 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 desculpa. Eles vão me derrubar de louco agora. Eles estão todos vindo para mim. Jesus! Ah, empurraram. Eu avisei. Para que ir lá na frente de Zinhata? Para que? Se alguém souber me explicar por que ir de Zinhata lá na frente, eu agradeço. Ele tem um chão grande! Tão cuidado! Para que ir de Zinhata lá na frente de Zinhata lá na frente. Ele está abriendo tudo. Se deu a mainframe de Zinhata lá na frente de Zinhata lá. Ele está abriendo tudo. Ele tem um rato. Ele está abriendo tudo. Ele está abriendo tudo. Por favor, por favor. Não pare de morrer assim, Zenyatta. Obrigado, deixe-me no meu carro. Não die. Acabou. Zenyatta, move! Cara, esse Zenyatta é muito ruim, cara. Zenyatta ficou afk. Zenyatta afk. Zenyatta ficou afk. É o que o Zenyatta fez. Ali agora. Admini Diva matou ele com ele parado. Caralho, cara. Que Zenyatta horrível, cara. Que Zenyatta horrível. Só para de morrer, mano. Pra que ele tá na frente toda hora e ficar morrendo? Como é que nem eu consegue, cara? Tá foda. A noção de game das pessoas parece que diminuiu, cara. As pessoas não tem noção de jogo mais. Não sei o que acontece. Eu não sei. Matar 3, 4, mano. Se não matar 3, 4, o bagulho não para, mano. O negócio vem que vem. Nossa, eu tô defendendo. Olha eu viajando. Jesus, nós estamos defendendo, cara. Foda-se, eu de baixo, né? Whatever. 30 segundos. Executando retinas pré-combatos. Optimizando estratégias. Olha que a gente não tem Diva, mano. Risa. Eu vou. Onde você vai colocar o shield? 5, 4, 3, 2, 1. O que? Sem nada, só esperando por isso. Não! Tem que ir pra cima. Stop the payload Cai Noção Zero noção A noção é zero, meus amigos Zero É praticamente a mesma coisa que pegar uns quilos e botar pra jogar Oh, oh, oh 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O cara é master, o cara jogou o escudo no início, o pior escudo que eu já vi na minha vida. O cara é master, mano. O cara é master. Como, como que o senhor é master? Eu não sei. Eu gostaria de entender. Aquele escudo ali foi uma negação. Caraca, cara. É, lucky. Lucky shot. Conseguiu. O cara é master, o cara é master, o cara é master. É oriço ou é gerir. É simples assim, não tem conversa. É oriço ou gerir. A gente conseguiu fazer um ataque rápido. A lógica das pessoas, eu não entendo. A gente fez um ataque rápido até o terceiro ponto. Porque não simplesmente repetir o bagulho e tentar, cara. Não. Eu vou de junk porque eu não sei jogar de coisa. Escort, o cara é master. 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 O cara é master. Carta é uma de eine. Entra, ikimada. Carta é serra ao outro lado. Diga, o cara é mestre, mas não tem. Mas a temos uma de uma de uma de uma de uma de uma de uma das ou outra. Ba de uma de uma das ouro pra vocês tentestas. Eu não acho que a gente ganhou isso aqui. Eles têm um Bastion agora, eles têm um Bastion. Por favor, tenta não morrer. Ajuda aqui. Ajuda a nossa D.Va. A nossa D.Va não, a nossa Widow. Ajuda a nossa Widow, D.Va. Ou perde o Mecha. Ajuda a nossa D.Va. Ajuda a sua Manda. Um, Ajuda! Ajuda a sua Manda. Ajuda a sua Manda. Ajuda a sua Manda. Um, tem mesmo que morrer. Ajuda a sua Manda. Por favor, levão, levão They will come Genshi, hide on the left Genshi, hide on the left I have ult, I have ult, I have ult, don't die, go back Why junk, poke junk, poke junk, poke junk, poke junk Come on, let's go We don't have a D.Va anymore, we don't have a D.Va GG Mano Pra que que pega o junk? Pra que? Pra que junk? Pra que? Pra que? Pra que? Pra que? Eu não entendo Eu não entendo Sacrificou uma ult lá na frente à toa E trocou pro junk, porque falou que ia carregar Eu não entendo a lógica As pessoas ficaram burras As pessoas ficaram burras, de repente Não dá, se a gente não leva três, não passa, mano Não passa Não passa, é o nosso zinhata que fica se matando lá na frente Que nem um louco toda hora É o cara que agora faz um pique, o outro que joga um escudo A dez quilômetros de distância de qualquer linha de... Que eu possa dar um tiro na pessoa Aí o outro tava de D.Va agora, decidiu pegar o junk porque ele vai carregar Ele falou, vou carregar de junk agora, agora o bicho vai pegar Foi lá, morreu antes de todo mundo Então... Eu não consigo compreender Não consigo compreender a lógica As pessoas parecem que ficaram mais burras Mais burras Desaprenderam o sense comum da coisa O que é o sense comum de um gameplay Eu não sei Eu não sei explicar O tamanho Da esquilada É skill É skill não É um esquilo É um esquilo Se eu pegar um esquilo Treinar pra jogar Eu acho que ele vai jogar melhor Que ele vai pelo menos manter aquela linha de raciocínio Óbvia Do negócio Caralho, cara Não dá pra carregar esses times, cara Esses times são muito pesados, cara São muito pesados O pessoal não sabe jogar Não sabe, cara O cara jogou o escudo a dez quilômetros de distância De onde eu poderia atirar no carro Eu tive que ir pra frente Atirar sem escudo mesmo Ou tentar na pontinha ali Pegar alguma coisa Não dá, mano Não dá Não dá Era só ficar no carro Era só ficar no carro Os caras tinham que vir até a gente Era só marcar o carro, mano Mas não A diva quer lá na frente Bancar o herói O zinhata quer dar um pique aleatório E acaba tomando Meu Deus do céu, mano As pessoas ficaram burras, cara As pessoas ficaram mais burras Impressionante Ou então eu só tô vendo a realidade agora É uma ou outra, tá ligado? É porque não faz sentido Nossa senhora, cara Nossa, como é que a gente perdeu esse jogo, cara? Eu não sei É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado A gente tentou Mas não tá dando, cara A gente tá pegando uns times que são Incarregáveis É sem sacanagem Se a gente não matar três Não para o push Se a gente não matar três A gente não consegue avançar A gente tem que matar três Dois Bosta Você tá jogando mal Tem que matar três Porque você tem que fazer o papel De outro DPS Que não consegue fazer DPS Do Tank Que não consegue avançar direito Do Healer Que quer ser DPS É foda, mano Não dá Não dá Se inscreve no canal Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Bye Bye Bye